Oi, hoje nós vamos pegar o fogo, a gente vai pegar o fogo, e depois na tia Katia, a gente vai fazer um desafio que é pegar o fogo, um desafio pegando os outros? sim, quem pega o mais novo é o desafio, depois nós vamos fazer um vídeo andando de bicicleta, e o vídeo pegando mais do outro, deixe o seu joinha, e se inscreva no canal, eu falo isso, você não pode falar, mas você é menina, não pode falar menina, pode falar, pode ir para cá, olha para cá não, devagar, espera aí, oi galera, olha as pontinhas, olha as pontinhas, olha as pontinhas, olha as pontinhas, olha a gente, passei as bicicletas, não vamos passear nas pontinhas, vamos passear aqui, na rua, é boa a dica, as vezes passa muito o soro, mas tipo agora ela não está passando muito, tem uma moto aí, tem cuidado com a moto, ai, 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 Pra cá Miguel? Onde? Pra cá Helena, pra cá não é, Carla? Ai, que burro! Quando? Pra cá, Raul Vai dar pausa no vídeo aqui Peguíram a benção de ratimaria, ratimaria tá desbolhando um feijãozinho aí né, Jana? Ah, tá com a carotação Eu quero feijãozinho aqui Isso aqui é feijão pra botar no fogo, hein? É É Eu tô com a carotação Você sabe que era o que, não é? Eu tô com a carotação 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 Tu que eu tinha bichinho não, feijão não? Não Parece que você não mora nem na beirada do mato, né, Tia Marília? Pois não Não mora do que me ver não, Tia Marília Olha Se você botar uma dessas vai nascer uma panta É Aí a gente planta e dá assim, ó Bota quatro Esse panta assim Aí nasce, nasce quatro pés Aí cresce, cresce Aí dá muita vaginha Quem tá falando é Tia Maria, tá dizendo que ela tá mentindo, né? Só os pequenos, pode Só as pequenininhas Carta Caratura assim A gente vai dar uma ideia pequena Tá um roçado, né? Tá bem limpinho, né, Timari? O sol fura a base dele, que é todo misturado, mas daí... Que é do roçado da Timari ou da Ademir? Do Ademir Ademir, né? Tem muito feijão Oi? Tem muito feijão ali Deixa eu pegar, né? Deixa eu pegar pra não derrubar no chão O Ademir já voltou? Voltou, tá aqui em casa Não sei se você já se inscreveu Se inscreveu Se inscreveu Se inscreve no canal, se inscreve no vídeo Olha uma sementinha Meio pequeno Deixa eu ver Fica com parada a mão É pequeno Esse feijão Abre, que eu quero ver Não dá pra abrir não Que eu quero ver Esse aqui é bom Esse aqui é bem Então pronto, bora encerrar o vídeo Depois nós continuamos Dando um abraço na tia Maria Depois nós continuamos o vídeo É Olha o Levi Olha o Levi Pra onde, Levi? Sai pra onde, macho? Sai pra onde, macho? Sai com dor de barriga? Sai com dor de barriga? Que os meninos de São Paulo vão ver, né? Quem é lá? Quem é lá? Quem é lá? Não, tô dizendo aqui Que os meninos de São Paulo Vê o vídeo depois O Claudio, né? O Claudio sempre vê os vídeos Valeu, valeu galera Valeu, valeu galera